Foi uma sessão que a atraiu muita gente. Plenário cheio. Primeira leitura da denúncia pelo secretário da Casa de Leis, vereador do MDB, José Maria Filho, que foi protocolada na Câmara de Vereadores pelo palmense Rodrigo Colo Ribeiro. Foram vários fatos narrados que embasam o pedido de cassação do prefeito Cosmos, entre eles, áudios incitando a comunidade a pressionar os vereadores. Que seja julgada procedente à presença de denúncia a fim de condenar o prefeito municipal à cassação de seu mandato pelos crimes de infração política-administrativa. O denunciante garante que vai apresentar provas das denúncias contra o prefeito. Será apresentada todos os tipos de provas admitidas em direito, inclusive testemunhal cujo rol será apresentado no momento oportuno. Palmas, 24 de março de 2022, Rodrigo Colo Ribeiro. Depois da leitura, os vereadores realizaram a votação. Houve empate e foi necessário o presidente votar. Havendo quatro votos, então, não favoráveis e quatro votos favoráveis. Em questão de empate, o presidente faz o voto Minerva. Então, eu sou favorável ao recebimento da denúncia do vereador Rodrigo Ribeiro. Na hora da formação da comissão, o vereador Paulo Banach se disse impedido de participar. Eu, no cargo de líder do prefeito, me sinto impossibilitado de participar desse sorteio e, posteriormente, fazer até a análise. Para dar muito mais transparência a essa questão, então, eu me retiro desse sorteio, senhor presidente. Na sequência, houve o sorteio dos nomes que integram a comissão processante, que ficou assim composta. Fica composta a comissão, presidente Peter, pode ser? O presidente Peter Lobas, relator Marco Aurélio e membro de O Subíteno. Tudo bem? Concordo? A comissão tem 30 dias para analisar documentos, ouvir testemunhas e fazer o relatório, prazo que pode ser prorrogado. Pela manhã, tentamos contato com o prefeito Cosmos Panaiotes Nicolau e sua assessoria, porém, não conseguimos. Cosmos Panaiotes Nicolau e sua assessoria,